Olá, um problema muito comum que nós temos durante o dimensionamento de estruturas, principalmente em vãos maiores, ou quando tem uma viga que eu não posso ter uma altura considerável, é o que? Que se eu tenho um cisalimento considerável, eu reforço os estribos, e no maior dos casos vai resistir, porque a gente tem muita folga, até é muito concreto falhar no cisalimento. Se eu tenho um momento de trator elevado, eu reforço a armadura longitudinal. Se o concreto começa a falhar na armadura longitudinal, eu coloco uma armadura de compressão, e eu consigo, com uma situação pequena, também resistir esforços bem elevados. Agora, se eu tenho um problema de deformação, ou seja, uma flecha muito elevada na estrutura, não tem o que fazer. Eu posso colocar estrelos mais fortes, não vai ajudar nada. Eu posso aumentar a armadura longitudinal, vai ajudar um pouquinho, mas não vai ser muito assim que vai ajudar. Então, na prática, o que vai acontecer é que eu vou ter que aumentar a minha exceção. Porém, muitas vezes acontece que o arquiteto sempre falou, não, essa viga aqui já está no limite, tem 6 metros de vão, tem que vencer com essa exceção de viga, e tem que mesmo, dimensiona para fazer resistir. Então, muitas vezes acontece isso. Bom, o que acontece se a gente fizer isso, é que o engenheiro pensa, ah, vou colocar uma armadura ali considerável, vou utilizar corretamente, até colocar um pouquinho mais de armadura para garantir, às vezes, engenheiros pensam, e deixar de formar, tá? O que isso na teoria, não, deixei de formar, mas eu vou fazer o cliente, por exemplo, ou eu fiz uma contra-flash ali, não tem problema, tá? Isso é um problema muito grave, tá? Não pode ser feito isso, tá? Por que não pode ser feito isso? Bom, porque nós temos um limite de norma, tá? Mas mesmo que o cliente saiba, vai deformar um pouquinho mais, tá? Não é só isso. Quando nós deixamos uma peça deformar além do limite, nós modificamos a distribuição de esforços na peça. Então, se você tem uma viga que, por norma, tem um limite de deformação de 2 cm, você está deixando deformar 5, não é assim que funciona, tá? Se você deixar deformar 5, vai acontecer o quê? Que vai começar a aparecer cargas laterais, que ela vai começar a deformar e mandar a carga para outras vigas, certo? Sobrecarregando outras vigas, sobrecarregando os pilares, modificando todo o diagrama de esforços da laje, se tiver uma laje, certo? Deixando a alvenaria fissurar consideravelmente, certo? E, basicamente, destruindo toda a sua concepção estrutural, tá? Agora, a gente sabe disso na prática como um sentido negativo, né? Porém, isso é também utilizado como um sentido positivo, né? Que é uma coisa que a gente pode utilizar de maneira a garantir uma resistência em algumas peças, tá? Não no concreto armado tanto, tá? Mas é um fator, né? Uma consequência de dimensionamento que realmente ocorre, certo? Então, o que acontece é que a gente vai dimensionar uma estrutura, tá? E tem casos específicos onde a deformação da estrutura é o que garanta que ela vai ficar de pé, tá? Então, a gente dimensiona uma peça que ela vai falhar, porém, depois ela vai falhar como? Ela vai deformar excessivamente, quando ela deformar excessivamente, ela resiste, tá? Onde que seria isso? Bom, o caso mais simples que a gente tem realmente disso é uma linha de vida, tá? A gente vai ver os esforços agora que são detrimentais no caso de concreto armado, mas que a gente consegue utilizar muito bem em uma linha de vida. Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos alguns postes, certo? Espaçados, cada 10, 12, 15, 20 metros, tá? E por esse poste corre uma linha, certo? Daí, vai ficar operadores, né? Presos por essa linha através de uma linha de vida, certo? Um cabo de segurança, um colete aqui. E, se algum caso, por exemplo, esse caminhão sair acelerando, ou esse caminhão sair do local, ou esse operador aqui falhar, tropeçar e cair para o lado. O que vai acontecer? Bom, que essa linha de vida aqui vai segurar ele. Então, aqui, é um modelo simples, é muito utilizado na indústria. Agora, como que é o dimensionamento disso? Bom, se a gente for pensar só como peças rígidas, a gente vai ter o quê? Bom, a gente tem um pilar aqui, certo? A gente tem uma viga saindo para fora, outro pilar aqui, outra viga saindo para fora, e, consequentemente, mais para lá, vai ter outros pilares com vigas saindo para fora. E, como temos uma peça horizontal aqui, a gente vai imaginar, bom, isso aqui é uma viga, tá? E, se a gente tentar dimensionar isso aqui com uma viga, vai falhar na hora, né? Por quê? Bom, vamos imaginar que entre esse poste e esse poste, eu tenha 15 metros, tá? Não é uma distância absurda para uma linha de vida, certo? E, além disso, eu vou ter essa linha de vida, né? E esse operário, que quando cai, como a gente tem efeitos que aumentam a carga total, então, digamos, o operário pesa 100 quilos, tá? Porém, se o operário ficar meio segundo fora, sem nada, segurando ele, e tiver que separar a queda dele em 0.1 segundo, a carga aqui duplica, certo? Por norma, podemos chegar a 600 quilos de carga nessa linha de vida, né? Então, pode acontecer de um operário caindo, operário 100 quilos, quando cair, se eu tiver uma queda considerável e parada em muito pouco tempo, ter, por alguns milésimos de segundo, uma carga de 600 quilos sobre a linha de vida, certo? E, se a gente tentar dimensionar isso aqui com uma viga, vai falhar na hora, tá? Então, vamos imaginar essa situação aqui. Bom, já está calculando aqui, né? Então, a hipótese vista, eu tenho uma carga de 600 quilos, tá? Carga crítica mesmo, né? O operário caiu e teve que ser parado rapidamente, tá? Se a gente calcular essa estrutura, vai acontecer o quê? Não dimensionando aqui nada, vamos verificar aqui, a gente vê que uma barra de 1 polegada não está sendo capaz de resistir. Certo? Se eu aumentar para uma barra, sei lá, de 2 polegadas, não vai ser capaz de resistir. 3 polegadas, né? É uma barra bem considerável, tá? Não vai ser capaz de resistir. Quando chega em uma barra de 4 polegadas, começa a aparecer uma capacidade de resistência, né? Mas, se eu rodar novamente aqui, eu vou ver que esse peso aqui é bem considerável e, novamente, a peça falha, tá? E vamos imaginar que eu fiz isso, tá? Mas, eu falei para o cliente, ó... Ah, se aqui está dentro do coeficiente de segurança, vamos colocar, digamos, 4 polegadas, tá? O que vai acontecer aqui também? Vamos rodar novamente o cálculo, certo? Vamos olhar os esforços. A gente vai ter o quê? Bom, a gente tem um momento de setor bem considerável, tá? E, se a gente olhar a deformada dessa peça, a gente vê que é uma deformada, assim, absurda mesmo, né? A gente vê uma deformada aqui de 730 centímetros. Ou seja, 770 milímetros, 73 centímetros. Então, é uma deformada muito considerável. Dá 73 centímetros de queda para essa peça resistir com uma viga, tá? Só que, aqui, eu lembrei daqueles efeitos de deformação, né? Deformou, os esforços se alteram, tá? Nesse caso, vamos imaginar que... Eu conversei com o cliente e ele disse, não, o operário pode cair até 1 metro, tá? Nesse caso, eu vou considerar esse operário caindo 1 metro, tá? E vou considerar a barra deformando 1 metro, tá? Porque essa barra aqui pode deformar, certo? Bom, nesse primeiro caso aqui, eu calculei e eu tenho reações aqui de... Basicamente, reações verticais, né? 800 quilos na vertical, por causa de... 600 quilos do operário caindo, mas eu tenho mais... Todo o peso extra, né? Dessa barra de um diâmetro considerável. A gente está falando aí de uma barra que pesa 65 quilos por metro e ainda assim não resiste, certo? Se eu falar para o cliente, não, coloca uma barra de 4 polegadas ali, ele vai me matar na hora. Primeiro que ele nem vai saber onde achar uma barra de um diâmetro tão considerável. Segundo, se a gente for pensar uma barra de 65 quilos por metro a 5 reais do quilo do aço em 15 metros, já são quase 5 mil reais por uma linha de vida, né? Vai ser um absurdo colocar isso aqui, né? Então, na prática, como que é feito de um ensinamento dessa linha de vida? Bom, na prática, a gente deixa a peça deformar. Então, a gente analisa como que ela é, não quando ela está reta, mas como que ela está deformada, certo? Ou seja, a gente faz isso aqui, tá? Então, a gente vai calcular aqui com a carga já sendo aplicada aqui com a peça deformada, ok? Nesse caso, ao invés de eu precisar de uma barra de 4 polegadas de falhar, eu resisto sem dificuldade com a barra de 5 oitavos de polegada. Está uma barra muito mais dentro do padrão de uma linha de vida, certo? Então, no dimensionamento de uma linha de vida, eu deixo ela deformar um pouco e aí ela vai resistir, certo? E por que isso acontece? Por que quando ela deforma, ela resiste? Bom, por aquelas cargas laterais que surgem quando a estrutura deforma, tá? Ou seja, a gente vai em cálculo aqui, reações, certo? E vamos analisar aqui as combinações aqui. Eu tenho o quê? Bom, eu tenho uma carga horizontal, certo? De 300 quilos, ponto crítico 300 quilos. Agora, eu tenho uma carga vertical de 300 quilos, carga horizontal de 2,25 toneladas. De onde veio essa carga tão elevada? Bom, essa carga tão elevada veio disso aqui, certo? A gente vai aqui em um momento de trator, tá? Vou colocar uma escala bem menor aqui, certo? Ou até não tão pequena aqui, tá? A gente vê o quê? Bom, se eu tivesse uma barra de menor diâmetro, tá? Então, se eu tivesse aqui uma barra de diâmetro pequena, que eu sei que vai falhar, mas que eu vou calcular rapidinho aqui só para olhar o gráfico, certo? Cálculo esforços aqui, eu vejo o quê? Eu vejo que o meu diagrama é um triângulo, tá? Então, o meu diagrama de esforços é um triângulo. E o que eu tenho aqui em cima? Bom, aqui eu tenho um triângulo, da mesma maneira. Eu tenho uma carga axial nessa linha, uma carga axial nessa linha e uma reação horizontal, certo? Eu tenho uma reação horizontal de compressão e uma linha de tração, certo? Isso aqui é um mecanismo de trariça, certo? E, consequentemente, por esse mecanismo de trariça, o gráfico de momento do fator, por ter os bansos alinhados pelo gráfico de momento do fator, vai ser igual a zero, certo? Então, a gente vai ter só uma carga axial nessa peça, que é a carga axial aqui, dessa barra de 5 oitavos, que tem um valor axial de aproximadamente aqui, pegando aqui, 2,27 toneladas. Então, aquele 2,25 com a inclinação chegou a 2,27, ok? Então, quando nós temos uma deformação da estrutura, surgem cargas axiais. Geralmente, elas são negativas, tá? Elas vão gerar problema na estrutura, tá? E a gente tem que considerar essa carga axial que está gerando por ter uma deformação da estrutura. Mas existem casos que isso aqui é positivo, tá? Inclusive, no dimensionamento de um cabo de linha de vida, né? Quanto mais eu deixar de formar, menor a necessidade de ar de aço, tá? Então, essa barra aqui, eu preciso de 5 oitavos. Meia polegada não resiste, né? Fica em 111%. Porém, se fosse possível, eu caia em mais meio metro, tá? Então, se o operário cair um metro e meio fosse possível, tá? Aí, já mudam os esforços, tá? Ao invés de uma barra de 5 oitavos, eu posso trabalhar com uma barra de 12,5, né? Uma barra de meia polegada. E ela vai resistir, certo? Inclusive, ela vai resistir tão bem que as reações vão ser reduzidas, tá? Agora, a reação é de 1,5 tonelada força no eixo fraco, ok? Então, na lateral, né? E a barra de meia polegada resiste. Claro, eu tenho que ter uma altura de queda possível e eu tenho que ter um equipamento capaz de absorver esses esforços, né? Mas, quanto maior a queda possível por uma linha de vida, menor pode ser a barra, certo? E esse efeito é positivo aqui. Agora, e se eu tenho uma viga aqui, que na teoria eu posso dimensioná-la assim, mas na prática eu posso ter vinculações laterais dos dois lados, sabe? Eu posso ter uma reação de segundo grau dos dois lados, aí eu posso estar gerando efeitos de cargas laterais, né? E aí, quando esses efeitos acontecem, realmente os esforços ficam totalmente fora do padrão e é por isso que o dimensionamento de uma viga a gente tem que trabalhar dentro do limite de deformação, tá? A gente não pode exagerar o limite, não pode passar do limite só porque o cliente pediu, não. Se ele falou que eu tenho que ter uma viga com, no máximo, aquela altura, eu vou ter que encontrar uma maneira no dimensionamento de garantir que uma viga daquela altura resista não só às cargas, mas também à deformação. Por quê? Porque se eu fazer essa viga e não considerar a deformação, vai acontecer o quê? Que ela vai gerar essas cargas laterais, tá? Cargas laterais consideráveis, tá? A gente está falando aqui mais de uma tonelada lateral, certo? Que pilares não foram analisados para dimensionar muitas vezes, para resistir esses esforços, tá? Então, basicamente, isso é isso, tá? Deformações não podem ser extrapoladas porque se forem, vai gerar problemas e sua estrutura vai funcionar como esse cabo aqui, gerando cargas laterais consideráveis nos pilares, ok? Então, isso é isso. Até a próxima!